Prosopagnosia Pô, que nome doido, hein? Ó, se você chegou a esse vídeo é porque você tá pesquisando sobre prosopagnosia ou simplesmente porque o YouTube te entregou esse vídeo aqui e você clicou Mas vamos lá Fico muito feliz até chegar aqui a mais um vídeo do nosso canal Sou José Góes, fisioterapeuta E todos os dias estamos subindo aqui dois vídeos pra você Então não deixe de se inscrever no nosso canal De clicar no sininho Que a gente vai ficar muito feliz em ver esse canal crescendo E você fazendo parte aqui da nossa rede de conhecimento, de conteúdo Gente, vamos lá, vamos ver o que é essa prosopagnosia Vamos chegar aqui dentro, ó Vamos aprender a falar o nome Vamos lá, você vai fazer o seguinte comigo Você vai repetir, ó Repete aí comigo, ó Prosopagnosia, tá? Vê se você consegue, vamos lá Prosopagnosia, o que é isso? Gente, ó É um distúrbio neurológico que perturba a capacidade de conhecer rostos Isso mesmo Incluindo pessoas que são próximas E saber que, às vezes, você tem alguns distúrbios Como, por exemplo, esse distúrbio neurológico aqui Você tem dificuldade de reconhecer as pessoas Você olha pra pessoa e não reconhece É a dificuldade de reconhecer rosto Então, prosopagnosia é um distúrbio neurológico Que traz essa dificuldade de reconhecer rosto Mesmo de pessoas próximas Então, olha só A pessoa olha aqui pro rosto, isso e o rosto está desconfigurado Vê uma parte assim, outra parte assim A parada é meio embaçada, tá certo? Isso aqui é um distúrbio neurológico, tá bom, gente? Bom, é importante assim Antes de falar das causas Eu vou voltar aqui na imagem É importante a gente entender Que, às vezes, algumas pessoas falam que tem algumas dificuldades E a gente não entende, né? A gente pensa que é besteira A gente pensa que a pessoa está dando de doida Mas não é, gente São doenças mesmo E a gente tem que ter muita sensibilidade em relação a isso, tá? Mas o que causa prosopagnosia, gente? Olha só Pode ser originada por uma lesão Ou um desenvolvimento anormal Tá certo? Na região temprocipital Direita do cérebro Que doideira, hein? A galera descobre tudo, né? Então viram que essas pessoas que tem prosopagnosia Tá? Tem uma lesão Através de, digamos, de imagens De uma série de estudos Tem uma lesão na região Têmporo Têmporo Ocipital Do lado direito do cérebro Essa região Que fica afetada E aí, ó A pessoa olha pro companheiro Olha pra pessoa familiar Prima, marido, mulher Pessoa próxima E não consegue identificar direito Tá certo? Fica aí uma interrogação Porque a pessoa não consegue identificar direito Gente Os sintomas é Dificuldade do paciente De reconhecer um rosto que é familiar Ou de identificar um rosto que é conhecido Um rosto que é conhecido Uma pessoa famosa e tal A pessoa olha e não reconhece Não sabe Quem é aquela pessoa Então, o diagnóstico É reconhecer, por exemplo O rosto de famosa Que a pessoa não conhece Identificar a idade Gênero É... Pô, gênero aqui tá errado Nesse acento, hein, galera Ó Corre de aí, viu? Gênero Depressões emocionais É expressões emocionais De vários rostos A pessoa não consegue identificar aí Memorizar um rosto Que nunca se tenha visto E mais tarde Reconhecê-lo Então, tudo isso aqui Tá São diagnósticos De um paciente que tem Prosopagnosia Ok Então, a história clínica do paciente Vai mostrar tudo isso aí Um bom entrevista Um profissional capacitado Que vai ver isso aqui Ele vai conseguir Tá certo É... Chegar ao diagnóstico Bom Então é isso, ó A pessoa olha diversos rostos E não consegue identificar Tá Terça lesão Lá no compartimento do lobo O ocipital e temporal Do lado direito do cérebro O tratamento Deve ser indicado Pro neurologista Ou por um neuropsicólogo E em alguns casos É indicado medicamentos Como, por exemplo Antidepressivos E ansiolíticos Tá ok, gente? Isso aqui é O que a gente tinha Pra falar um pouquinho Sobre prosopagnosia Espero que você pelo menos Tenha aprendido A falar esse nome Se você não aprendeu Com certeza absoluta Você entendeu tudo Sobre o que é isso O importante é você entender Tá ok? Vamos fazer o seguinte Faz uma corrente do bem Pega esse vídeo Passa aí nos teus grupos Eu tenho certeza absoluta Que às vezes Tem uma pessoa aí Ao próximo Um familiar Ou então Um amigo do trabalho Da faculdade Que tem uma parada Que tem uma parada Dessa daqui E não sabe Que isso é doença Neurológica E ele pode procurar Ajuda com o neurologista Ou com um neuropsipólogo Tá bom? Galera Se inscreve no nosso canal Não deixe de clicar no sininho Todos os dias Estamos subindo vídeo Pra você E eu ficarei muito feliz De ver esse canal Crescendo junto com você Tá bom? Chega do seu coração Deus te abençoe Grande abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau